Hoje, no dia em que o Banco Central completa 50 anos, nós vamos mostrar na última reportagem da série especial como a instituição ajuda as pessoas a usar o dinheiro de forma planejada. Em menos de 10 anos, houve um salto no número de pessoas que têm contas em banco. De 2005 a 2014, o número de clientes aumentou 58% e já soma quase 140 milhões de pessoas. Com o acesso ao crédito facilitado, surgiram comodidades como os correspondentes bancários. Já são mais de 345 mil pontos de atendimento em correios, lotéricas e supermercados, por exemplo. Isso permite que o sistema bancário alcance todos os municípios do país e dá mais agilidade ao dia a dia do cidadão. É bom, né? Porque a gente quer fazer uma coisa assim rapidinho na lotérica, de repente tem outros assuntos para fazer fora, né? Então na lotérica facilita muito. Os caixas eletrônicos, por exemplo, são uma mão na roda no dia a dia. Mas quando o assunto é dinheiro, a inclusão financeira rima com educação. Ou seja, não basta facilitar o acesso à conta corrente, poupança e ao crédito em geral. Também é preciso aumentar a consciência das pessoas sobre as oportunidades e os riscos dos produtos financeiros. Bons ventos do crescimento econômico permitiu que as famílias fossem ao mercado, adquirir o crédito, consumir produtos, ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Durante muito tempo, essa papelada foi a maior inimiga da Elaine. E a compulsão por compra só fazia aumentar o número de boletos e prestações. O recurso que eu tinha para pagar as dívidas, eu acabava utilizando nas compras desnecessárias. Para a Elaine, a solução do problema veio com o curso de educação financeira. Eu fiz para a minha mudança de comportamento, né? E eu tenho colhido bons frutos. Desde 2010, o Banco Central participa da Estratégia Nacional de Educação Financeira. São vários órgãos de governo e da sociedade civil que promovem ações para crianças, jovens e adultos, como a Semana Nacional de Educação Financeira. Nós temos a inclusão financeira dessa população, junto, levamos a educação financeira e isso permite o que chamamos de proteção ao cliente do sistema financeiro. Então, são três peças ou três pilares que interagem entre si e eles contribuem para a estabilidade financeira. O Banco Central também atua na criação de regras que permitem que os usuários possam comparar e escolher a instituição financeira que melhor atende às suas necessidades. Uma delas foi a criação de pacotes de serviços padronizados, como números de saque, extratos e transferências, por exemplo, que valem para todas as instituições. No caso da portabilidade, aumenta o poder de barganha, pois o consumidor pode transferir operações de crédito, como empréstimos e financiamentos, de uma instituição financeira para outra, escolhendo aquela que oferece as melhores condições de pagamento. São regras que dão condição ao cidadão de exercer o seu papel, da sua cidadania, de escolher a instituição que melhor atenda a seus interesses. O Banco Central não funciona como uma agência comum que abre contas, por exemplo. Mesmo assim, mantém canais para atendimento da população. Além do site na internet, é possível se comunicar com a instituição pelo telefone 145. E neste ano, o banco também lançou um site específico sobre cidadania financeira, para ajudar os brasileiros a se relacionar melhor com o dinheiro. Nós abrimos esses canais de acesso para a população para facilitar a sua vida, mas também temos buscado parcerias com outros órgãos, por exemplo, com a estrutura de defesa do consumidor. Nós temos um convênio com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que tem toda uma rede de proteção de PROCONs, que podem atender a população. Lembra da Elaine? Pois é, ela já fez as pazes com as contas, até perde algumas noites de sono. Mas o motivo agora é outro. Trocou as dívidas pelas dúvidas de qual sonho realizar primeiro. O dinheiro para isso tudo, claro, ela já está poupando. Eu vou completar 50 anos ano que vem, eu quero dar uma big festa. Meio século. Eu sei que vai, eu vou ter que fazer um orçamento aí pesado. Então, entre comprar a saia e guardar um valor para celebrar daqui a um ano, meu cinquentenário, então eu sei que é um sonho, como tem outros também. Quem quiser conferir a série completa das matérias sobre os 50 anos do Banco Central pode acessar as reportagens pelo canal da NBR no YouTube.